E aí meu aluno, tudo belezinha com você, tudo na tranquilidade meu aluno, veja, cheguei de uma pelada agora meu aluno, só fiz tomar um banho e vim pra cá pra quê? Pra dar aula a você, podia estar namorando, relaxando, jogando videogame, curtindo a família, mas meu aluno, mas prefiro estar aqui te ensinando Então vamos lá meu aluno, que pra música, pra cantor não dá muito certo não hein? Vamos lá pra essa aula, perceba aqui o seguinte meu aluno, esse ponto de iluminação que você está vendo aqui, não é o que está iluminando realmente não, beleza meu aluno? É esse ponto de iluminação aqui que eu estou vendo aqui, no teto, ponto de luz no teto, perceba o que é que eu vou querer fazer aqui O meu objetivo nessa aula, perceba você meu aluno, é lhe passar uma noção abrangente de como você vai ler um projeto elétrico Para saber ler um projeto elétrico, primeiro o que é que você precisa saber? De antemão, fazer ligações de tomadas, de lâmpadas, com interruptores e tudo isso, já tem aula aí no meu canal, ok? E ter noções de diagrama unifilar, certo? Diagrama unifilar, de acordo com a norma NBS 5444, ok meu aluno? De 89 Então essa norma é que vai dizer, de respeito né, como a gente deve desenhar esses símbolos aí, tranquilo? Então perceba o seguinte meu aluno, perceba o seguinte, aqui eu tenho tomadas de uso geral Quando ela está meio pintada assim, ó, meio pintada, certo? É, só metade dela pintada, então a gente diz que é uma tomada em meia altura, ok? E aqui eu tenho um ponto de iluminação no teto e aqui um interruptor Esse interruptor vai acionar essa lâmpada Perceba agora a quantidade de detalhes que colocaremos, perceba o seguinte Eu estou vindo aqui, ó, com o ametroduto do que aqui? QD, o que é esse QD? Quadro de distribuição, então veio do quadro de distribuição para esse, vamos supor Esse quarto aqui Então veja, se eu perguntasse a você, numa prova de concurso, meu aluno Numa prova de concurso, diga que é importante Eu sei que aqui tem um tomada de uso geral e tem um ponto de iluminação Então se eu perguntasse a você, qual é a quantidade mínima de circuitos Que vai passar por esse eletroduto aqui? E aí meu aluno, o que é que você me diria? A quantidade mínima de circuitos que vai entrar para abranger esse cômodo aqui Certo? Você me diria quantos? Um, um circuito só, do quadro de distribuição para fazer isso tudo Aí eu digo a você, de maneira nenhuma Por quê? Porque eu tenho tomadas aqui, circuito de força E tenho um circuito de iluminação, meu aluno De boa que esse flash está me deixando cegue Então eu vou tentar olhar menos aí, certo? Para você Então perceba o seguinte Então, circuito de tomada Eu tenho um circuito aqui entrando, no mínimo Mas eu tenho um circuito de iluminação Então dois circuitos entrando Então o que é que significa isso? Significa que por aqui vai passar pelo menos dois circuitos diferentes Certo? Iluminação e tomadas nunca ficam num circuito só Certo? O que corresponde a dizer que do quadro de distribuição Vai sair, por exemplo, frase neutra e terra Para iluminação E, novamente, frase neutra e terra Para tomada Beleza? Por quê? Porque eu não posso misturar tomada com iluminação Isso é orientação da NBR 5410 de 2004 Beleza? Então perceba Então eu sei aqui que eu vou ter no mínimo dois circuitos Então eu vou ter aqui Um circuito Fase neutro e terra E mais outro circuito aqui Fase neutro Neutro fase e terra, certo? Neutro fase e terra Neutro fase e terra Então percebe o seguinte Vou numerar aqui Só para a gente ter noção aqui E se guiar Sempre que você colocar circuitos assim Em um eletroduto Você vai ter que dizer duas coisas no mínimo Que é O número de circuitos a que pertencem aqueles condutores E segundo E segundo, importante A bitola do condutor A seção transversal do condutor Dimensionada no projeto elétrico, evidentemente Ok? Então o nosso foco aqui é você ter essa noção De leitura e interpretação de projetos elétricos Por isso que eu estou fazendo do zero E mostrando como é que se faz Ok? Porque No final você vai ser cheio de Fios passando para lá e para cá Mas você pega um documento E você consegue Abrir sua mente Ver como aqueles fios foram para além Então perceba Vou supor Aqui eu vou atribuir Como um exemplo vago Eu vou dizer aqui Que aqui é o circuito 1 E a bitola dele no mínimo É aqui Para iluminação Vou usar isso para iluminação, certo? É no mínimo 1,5 A norma também diz que Quando a bitola do fio é 1,5 Você vai precisar representar, certo? Mas aqui eu vou representar Só para a gente Fixar E aqui eu vou dizer que É circuito 2 E como é circuito Tomada de força Certo? Aqui tomadas Tugues Tomadas no geral A bitola dele seria no mínimo No projeto elétrico Pode ser maior do que isso Mas no mínimo 2,5 Estou só colocando aqui Isso é um exemplo vago Novamente, certo? Aí eu coloquei aqui Circuito 1 para iluminação E circuito 2 para as tomadas Então se eu já sei disso No meu projeto elétrico Na planta baixa Que você pegou Certo? Do engenheiro civil Do pedreiro Certo? Que seja Do arquiteto Você vai ter que colocar Todos esses pontos Que você já colocou aqui O ponto de iluminação E ponto de tomada Interruptor Interruptor Além de colocar Você vai dizer Essa tomada é de que circuito Meu aluno? Você tem que especificar isso Certo? Então Você especificaria aqui Por exemplo Circuito 2 Porque eu não disse Que era 2 para a tomada Circuito 2 E aqui Circuito Circuito 2 Vou colocar nesse lado aqui Esse ponto de iluminação É de que circuito? O circuito 1 Então eu vou ter que colocar Aqui nele também Dizer que é do circuito 1 Certo? Vamos supor Vou colocar só uma lâmpada aí Então eu vou dizer Que é uma lâmpada Vamos dar um exemplo aqui De 20 watts Certo? Então nesse ponto de iluminação Que é do circuito 1 Eu tenho uma lâmpada De 20 watts Aí veja Essa lâmpada Vai ser acionada por onde? Por esse Interruptor Então eu vou ter que colocar Letras agora Para especificar Colocar aqui por exemplo A Esse ponto aqui Interruptor Esse Interruptor A Vai arrumar Esse ponto de luz Ah Esse ponto de luz É comandado por esse ponto Por esse Interruptor Ok? Interruptor simples Certo? Ok meu aluno? Então dito isso aqui Você já especificou Como é que De quem É o que Aqui na sua planta Agora você vai fazer A distribuição Passar os eletrodutos E colocar os condutores Corretamente Perceba Chegou aqui na lâmpada No ponto de iluminação Neutro Fase E terra Aí eu vou fazer o seguinte Daqui Eu não vou ter que alimentar Aqui Puxar para cá Certo? Perceba o seguinte Puxei aqui Para ficar um pouco De espaço Para eu colocar Quando chega na lâmpada Desses três condutores O terra A gente deixa lá Para quê? Possivelmente Se você colocar Uma luminária metálica No futuro Você poder aterrá-la Certo? Mas O terra Fica lá Para isso Se você tiver Uma luminária metálica Você poder aterrá-la Futuramente Com tudo proteção Mas o neutro Que chega Já fica De um lado Da lâmpada De um lado Do receptáculo Não é assim Que a gente viu Em outras aulas Mas o fase Faz o quê? O fase Vai descer Para o interruptor E volta aqui Condutor Condutor retorna Então perceba Desci com fase Dá um foco aqui Cameraman Tu é desenrolado Desci com fase O fase chegou aqui Do circuito 1 Desci com fase Desci com fase Aí Conectei lá Botei no parafuso Sai em outro O que voltar agora É o quê? Condutor retorno Aí simboliza assim Ok meu aluno Então fica aqui Cameraman Coloquei condutores Aí você vai me perguntar De que circuito? Aí eu vou dizer Circuito 1 Qual a bitola? 1,5 Certo? Fazendo aquelas ressalvas Que eu fiz Certo? Isso aqui é uma ilustração Você no projeto elétrico Quando a bitola é 1,5 Você dispensa colocar Certo? Se eu não colocasse nada aqui Você saberia que era 1,5 Também Certo? Então beleza Aqui eu já fiz a distribuição Da lâmpada Já liguei a lâmpada Deixei o negro Levei o fado Para o interruptor Eu voltei o retorno Tranquilo meu aluno Então a lâmpada foi ligada Ainda falta um detalhe Aqui está simples Né? A A Então eu sei que esse retorno Vem para cá Mas no projeto grande Não é bem assim Não é meu aluno Então perceba Esse retorno aqui Não é um retorno que eu falei Mas que retorno é esse? Se eu tivesse outras lâmpadas aqui E outros interruptores Esse é o retorno Da lâmpada A Então eu vou ter que colocar aqui Em cima dele Colocar um pouco mais para cima Colocar aqui Então sempre que você Especifica um condutor De retorno Você tem que dizer Que retorno é aquele Porque lembre-se No projeto elétrico Vai ser uma coisa Bem mais abrangente Né meu aluno? Então você sempre vai ter que Especificar qual retorno É aquele Que lâmpada ele vai acionar Tranquilo? Então Abre aqui um pouquinho Cameramento desenrolado Ó Então percebe meu aluno Falta eu fazer o que aqui agora? Levar né Para as tomadas É O circuito que chegou Nesse ponto aqui Então perceba Perceba o seguinte Aqui o que é que eu vou fazer Ó Eu poderia por exemplo Descer um aqui Descer outro aqui Descer outro aqui Outro eletroduto Certo? E passar os meus circuitos Mas eu vou fazer da maneira diferente Para você ver Como você também pode encontrar De maneiras diversas Então percebe o que é que eu vou fazer Também é possível Certo? Eu vou fazer o seguinte aqui Vou escolher fazer assim Vou descer Um eletroduto aqui Para essa tomada Vou descer aqui Certo? Descer para cá O eletroduto No ponto de iluminação no teto Né? Você desceu Evidentemente Teria uma curva aqui Se o seu eletroduto for rígido Você tem que ter uma curva de 90 graus Para poder descer para a tomada Né? Aí aqui eu vou colocar Passei o eletroduto Qual é o circuito que vai descer para cá? Eu sei que vai descer Para a tomada, né? Ó Neutro Fase E terra Certo? Contudo aterramento De que circuito? Circuito 1 De maneira nenhuma, né? Circuito 2 Eu já disse a você no começo Que era Para as tomadas, né? E a bitola dele aqui 2,5 Tá focando aqui, câmera Tá dando para ver direitinho Beleza Sabe que esses alunos aí São exigentes, né? Então a gente tem que fazer a coisa Da melhor maneira Tá cuidado Então tá de boa Então vê o seguinte Levei para cá Ou então aqui você já ia conectar Na caixa lá dela Você já ia conectar Fase, neutro E terra na tomada Né? Aí perceba Para não descer outra aqui Eu vou ter outras opções Nesse você pode fazer no seu projeto Eu vou levar Certo? Para cá Um eletroduto Pela Pelo solo Certo? Pelo chão Levei um eletroduto Pelo chão aqui Porque não chegou nessa caixa Né? No circuito 2 Eu quero levar ele para cá E para cá Para ligar as tomadas Levei um pelo chão aqui E vou levar outro aqui Só para ilustrar Certo? Por dentro da parede Certo? Tranquilo meu aluno Então você vai ter essa flexibilidade No seu projeto elétrico Evidentemente vai depender de você Na hora de fazer Né? Todos os arranjos Você vê a melhor maneira De colocar isso Então perceba Pelo chão E por dentro da parede Aqui a parede foi quebrada Né? Para poder Fazer essa ligação E perceba O circuito 2 está aqui Eu quero que ele chegue aqui Então eu vou ter que Passar por aqui Neutro Fase Terra Circuito 2 2,5 Mas ele também não vem para cá Aí percebe meu aluno Vou colocar aqui né? De maneira nenhuma Certo? Por quê? Porque você vai colocar Uma especificação De um condutor Dentro da parede Ou seja Essa simbologia vai ficar Muito feia meu aluno Então normalmente O que você faz No seu projeto Seja no AutoCAD Seja onde for Que você esteja desenhando Você vai puxar Uma linha de chamada Certo? Você puxa uma linha aqui Especifica aqui Tranquilo meu aluno? Então você aqui especifica Não é o circuito 2 Vem por aqui Para essa parte Fase Neutro Fase Condutor de aterramento Circuito 2 2,5 Então o condutor O circuito 2 Desceu aqui Foi pelo chão Para cá Viu pela parede Para cá Então ó Abra um pouquinho aqui Meu cameraman Abre aí desenrolado Tá pegando tudo isso aqui Foi desenrolado mesmo Então vê Aqui eu cheguei Com dois circuitos Perceba como ficou cheio Certo? E eu só tenho aqui Três tomadas E um ponto de iluminação Imagina aqui você Se eu tivesse Um interruptor Paralelo aqui e aqui Então já encheri Isso aqui ainda mais Certo? Então perceba Num quarto simples Aqui ó Três tomadas E um ponto de iluminação Perceba você A quantidade de informação Que a gente tem Ok meu aluno? Então ó Isso aqui Evidentemente São noções Essenciais Para você Que trabalha na área elétrica Certo? Que vai trabalhar Lendo Interpretando projetos elétricos Para você mesmo Que trabalha como autônomo Que vai prestar um serviço Seja em uma residência Seja em um apartamento Certo? Muitas vezes você pega Como eletricista Você pega o projeto Lá já feito E vai interpretar Fazer a instalação Então para interpretar Ó Você precisa ter Essa noção aqui Tranquilo? Ó Circuito 1, 2 Chegou aqui Do quadro de distribuição E a gente fez toda Certo? As distribuições Peguei esse exemplo Dessa forma aqui Para você ver As variações Ok meu aluno? Então Agradeço A sua atenção Espero que eu tenha Lhe ajudado Nessa aula Agradecer também Ao câmera minha Que está se esforçando Para deixar Afirmado Da melhor maneira Possível Ok meu aluno? Um forte abraço Até a próxima Antes de acabar a aula Quero lhe dar um recado Veja Esta aula aqui Faz parte Do curso completo De eletricista Pré de aula Pré de aula Projetos elétricos E a parte De instalações elétricas Então é um curso Essencial Para você Que trabalha Na área da elétrica Você quer ganhar Um dinheiro a mais Ok? Então ó Esta aula Faz parte Além de estar Passando conhecimento Para você Meu aluno Faz parte também De um projeto social Certo? Você por estar Assistindo a essa aula Se for uma aula avulsa Se você não estiver Fazendo um curso Especificamente Você já está fazendo Parte desse projeto social Mas se você quiser Fazer parte De uma melhor maneira Certo? De uma maneira mais Assídua Ganhar muito mais Conhecimento E fazer parte Comigo desse projeto social Matricule-se No curso completo Ok? No final do curso Você vai ver Todas as aulas Numa cronologia Correta Certo? E no final do curso Você vai ganhar Um certificado Emitido pelo Saito oficial Do universo da elétrica Ok meu aluno? Aqui que conversou com você Foi seu amigo Professor Jadson Caetano Um prazer Tê-lo aqui comigo Ok? Forte abraço Uh ja Tê-lo aqui com você